Mamãe De sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Ah, foi tarde, foi tão cedo Eu me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Do Durango Kid só existe no gibi E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Vamos entrar pra história, pessoal Mamãe não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais De sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz E todo mundo cobra a minha luz Minha luz Existe no gibi Quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Eu não sou besta pra tirar onda de herói Eu sou vacinado Eu sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Do Durango Kid só existe no gibi E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Entra pra história Eu sou vacinado, eu sou vacinado Eu sou vacinado, eu sou E o tema que você quer que fique aqui O que é isso?